Mônica! Mônica! Papai! Não me toca! Você não é minha filha! O que tá acontecendo? Você não fala em nada, você não sabe o que eu tenho aqui. E outra, todos esses exames mostram que a Angélica não é minha filha. Quê? Mas isso é impossível! Mas você é meu pai! Isso é mentira! Nos enganaram! O seguro de vida pediu um teste de DNA! E aqui me diz que eu não sou compatível a você. Sogra, ainda bem que você chegou! Seu filho tá surtando! Não fale assim do meu filho, sua mulher fácil! Vó, você bateu na minha mãe! Você não é minha neta! E eu já vou avisando que logo vão chegar aqui pra despejar vocês duas! O que vocês preferem? Irem embora ou serem expulsas? Essa não é mais a sua casa! Vocês estão cometendo um erro gravíssimo! Isso com certeza é plano da sua mãe! Mas eu vou embora! Vai mesmo! É assim mesmo! Quando a pessoa tá errada, o que ela faz? Ela foge ou tenta se passar por vítima! Né? Quer saber? Eu vou pedir um novo teste de DNA! E agora eu vou desmascarar essa sua mãe e esse plano merabolante que ela tá tendo contra nós! E nem que isso eu vou pedir um novo divórcio! Tá bom! Fica à vontade! Faz o que quiser da tua vida! Some daqui agora! Vai! Vem, filha! O teste deu negativo! O que? Deu negativo? Como assim? Você tá me chamando de palhaço? Como assim que deu negativo? Você não tá entendendo! Quem tá entendendo é você! Você acha que eu sou trouxa? Deu negativo pra mim também! Ela não é minha filha! Não é sua filha! Essa bebê foi trocada há 10 anos! E a gente tá criando há 10 anos uma criança que não é nossa! Você tá entendendo isso? Mas como assim, Mônica? Você foi lá no médico? Você viu no hospital tudo isso? Como que você tem tanta certeza disso? Então, eu fui no hospital e lá eles disseram que nasceu uma menininha no mesmo horário que a nossa filha! E que possivelmente eles podem ter sido trocados na hora! E eu tenho um endereço aqui da criança, da família dela também! E a gente tem que ir lá! Mas a gente não pode deixar dessa forma! E outra, a gente tem que conversar com os pais dessa criança! Porque, pensa, a gente foi enganado e eles também foram, né? Vou entrar em contato com eles e vou pedir pra conversar sobre isso! E a gente não pode deixar as coisas assim, como estão! A gente tem que ver na sua verdadeira filha! Ô pai, eu queria ir no passeio da escola! Você pode comprar ingresso pra mim? Então, filha, você sabe que o papai começou a trabalhar agora, né? Tô trabalhando bastante! Mas ainda preciso juntar um dinheiro! Que agora, realmente, no momento eu não tenho condições! Mas assim que eu tiver, eu compro a passagem pra você, tá? Sim! É que todo mundo da escola fica falando que eu sou pobre! Que? Não, filha! Não liga porque esse povo diz não! Tá? Não se importa com o que eles falem! Olha, mas daqui a um tempo eu vou pegar e juntar um dinheiro, tá? E vou comprar essa passagem pra você, tá? Pode ficar tranquilo! Agora, vamos lá, eu vou pegar a sua mochila que você tem que ir pra escola, tá? Nossa, quem aqui tá lá no portão? Eu vou vê-lo! Oi, quem que é vocês? Filha, você pode chamar o teu pai ou a tua mãe? Ah, tá! Eu vou chamar! Pai, vem aqui! E aí, filha! Quem que é esse pessoal aí? Bom, de qualquer forma, tá aqui a sua mochila e vai pra escola, tá? Tá! O quê? Você manda ela sozinha pra escola? Olha, primeiramente, a escola dela é aqui perto, mas quem são vocês? O que vocês querem, afinal? Olha, é... Então, na verdade, assim, a gente precisava conversar com você, porque as nossas filhas... Na verdade, ia acontecer um grande engano, sabe? As nossas filhas foram trocadas na maternidade. Então, se você puder dar um pouquinho de atenção, a gente explica a história pra você. Não! Como assim, trocada na maternidade? Você tá louco? Não! A minha filha é a minha filha! Moço, deixa a gente explicar. A gente tem que conversar. Aconteceu muitas coisas há anos atrás e a gente não tá sabendo como lidar com isso. Eu sei. A minha filha é minha princesa, eu amo ela, mas a gente tem que resolver isso. Tá. Tá bom, então. Entre. Vem. Então, há uns 10 anos atrás, o que aconteceu? Daí, a gente tava tudo na Corrêa, lá no hospital, né? E daí foi quando os médicos fez todo o procedimento lá e daí a gente conseguiu, né? Pra gente tinha dado tudo certo. Aí, beleza, a gente foi pra casa, né? E até então a gente tava levando uma vida normal. Até que o seguro de vida, ele pediu pra, em questão dos bens, quem que era a família, quem que morava todo mundo, essas coisas, né? Quem que era as famílias, né? Porque daí eles faziam toda a separação e dividia a cada pessoa que realmente fazia parte da família. Aí, com isso, a gente foi, né? Passou toda a papelada, só que eles pediram o teste de DNA em questão da nossa filha, né? A nossa única filha. E daí aconteceu que foi esse o exame. Deu negativo, tanto da minha parte como da minha mulher. E ela não é a nossa filha. Aí a gente começou a relembrar do que tinha acontecido no dia que ela foi pra ganhar a criança, né? E daí a gente percebeu que deu uma correria lá. Na hora a gente nem percebeu e acabou que foi trocado os bebês na maternidade, né? Nossa. Eu bem que eu já imaginava que ela não fosse minha filha de verdade, sabe? Devido a algumas coisas que têm acontecido na minha vida, sabe? O fato de a minha mulher sempre ser mais morena e ela ser mais branquinha. De ela não ter a mesma altura que eu e a minha esposa. Então, realmente tem alguns traços que não batem. E... Infelizmente... Olha, eu sei que é um momento muito difícil pra todos nós. Eu sei que não é nada fácil isso que a gente tá passando agora, mas a gente tem que fazer o que é certo. Eu queria muito pedir pra você um favor se você poderia fazer o teste de DNA pra gente tirar nossas conclusões. Não, sim, sim. É claro. Eu aceito. Olha, filha, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Esse assunto é muito delicado. E eu quero que você lembre que a gente nunca vai deixar de amar você. Você sempre vai estar no nosso coração. Mas a gente tem que fazer o que é certo. Certo? É... O que a gente vai falar agora pra você são coisas que você não vai gostar. Você vai se sentir triste, chateada, mas a gente tem que fazer o que é certo. É... Então assim, filha, na verdade é até meio complicado esse assunto que a gente tá tendo com você, sabe? E primeiramente eu queria até pedir desculpa por aquele dia eu ter gritado com você daquela forma, ter te tratado assim, sabe? Me desculpa mesmo. Mas é que tem certas coisas na vida da gente. Vai chegar o dia que você vai entender isso que a gente tá passando. Espero que você não passe pela mesma coisa. Mas acontecem algumas situações que acabam pegando a gente desprevenido. E quando foi no dia que a... Que no caso a gente, a tua mãe, ela foi ganhar você, aconteceu uma grande correria, uma grande confusão lá no hospital. E a gente nem se atentou na hora. A gente na emoção acabou que... Sabe? Deixando como que tava. Daí a gente foi cuidando de você até que chegou em questão do seguro de vida, né? Em questão de querer saber quem que morava com a gente, quem que fazia parte da família, que são pra separar os bens. É, se um dia fosse acontecer alguma coisa, né? E aí com isso a gente foi descobrir que você não é nossa filha. Pai, mas como assim? Como que vocês podem falar isso? Vocês que são meus pais, vocês que me criaram, eu sou a filha de vocês. Filha, fica calma. A mamãe vai te amar pra sempre, o papai também. Eu quero só que você entenda que as coisas como são agora não estão certas. E que a gente tem que fazer o que é certo pra continuar a nossa família sem mentiras. Pai, como assim? São meus pais? Você que me criou, você que é meu pai. Sim, filho, eu sei. Eu sei disso. Mas eu vou te explicar melhor essa história. Gente, as crianças já estão brincando lá fora, tá? Eu acho que vai dar certo. Bom, o meu planejamento em questão disso daí, eu acho que seria o certo e mais ideal no momento a gente se unir, sabe? A gente ficar mais próximo, tanto você com a gente, né? E assim vice-versa. E as crianças também, né? Porque pelo fato foram praticamente 10 anos. Que no caso a nossa filha passou com você e a sua filha passou com a gente. Então acho que seria o certo do que simplesmente ela ir embora com você e a gente sumir. Pai é aquele que... quem cuida, né? Claro, não tô falando isso que você não é pai. É que aconteceu um engano, né? Mas a questão desse vínculo que a gente teve durante todo esse tempo. Da mesma forma que você ficou com a nossa filha, né? Sim, não. Com certeza. Eu te compreendo, sabe? Até pelo fato de ela não ter tido na criação dela, né? Não ter sido criada por uma mãe, somente por mim, né? Por isso que eu acho válido vocês terem essa oportunidade, né? Mais do que justa, né? De criar a filha de vocês da maneira certa agora. Então, eu concordo com vocês. Eu acho que é um momento propício pra gente deixar tudo claro também pra elas. E sem mentiras, sem enganações, vamos deixar tudo certinho pra dar tudo certo, tá? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que tá mais do que na hora certa de vocês deixarem tudo bem esclarecido com ela. Até porque ela já tem uma idade pra isso. Ela precisa e merece saber de toda a verdade. Filha, você pode entrar um pouquinho lá dentro, lá? Só pra gente poder conversar um pouquinho com ela? Tá bom? Então, filha. Eu já conversei com o teu pai que durante esse bom tempo ele cuidou de você. E a gente decidiu que a gente vai ficar mais próximo agora. Não vai precisar você ficar longe dele. Porque eu sei que você tem uma consideração muito grande por ele, sabe? Então, questão disso, a gente decidiu que a gente vai ficar mais próximo. E você vai ter, pra gente, mais uma irmãzinha na sua família. E se precisar de alguma coisa, eu sou sua mãe. Então, eu vou estar aqui pro que der e vier, tá bom? Você pode contar comigo. Então, muito obrigada. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Viu, eu quero que você saiba que você pode contar comigo pro que precisar. Eu vou estar aqui, tá? E eu sei também que você gosta muito de pizza. E eu sei fazer. Se você quiser. Sério? O que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia. Eu gosto. Bom, perfeito. Então, o que você acha de ir lá fazer comigo a pizza? Vamos? Sim. Sim.